Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Cortisonal. Quais os males que este medicamento pode me causar? Sintomas locais como coceira, prurido, ardor, vermelhidão, eritema, ou formação de bolhas, vesiculação, na área afetada da pele podem ocorrer em casos isolados durante o tratamento com cortisonal, acetato de hidrocortisona. 2. Quando produtos contendo corticoides são utilizados em áreas extensas do corpo, aproximadamente 10% ou mais, ou por períodos prolongados, mais de 4 semanas, podem ocorrer sintomas locais, tais como atrofia da pele, dilatação dos capilares ou dos pequenos vasos previamente existentes em uma determinada parte do corpo, telangiectasia, estrias, alterações da pele que lembram acne, acneiformes, e efeitos relacionados ao organismo como um todo devido à absorção do medicamento. Em casos raros, podem ocorrer reação inflamatória dos folículos pilosos, foliculite, inflamação da pele ao redor da boca, dermatite perioral, crescimento de pelos em excesso, hipertricose, e reações alérgicas da pele a qualquer um dos componentes do produto. Não se podem excluir reações adversas em recém-nascidos cujas mães tenham sido tratadas em áreas extensas ou por período prolongado durante a gestação ou amamentação, por exemplo, redução da função adrenocortical, quando aplicado durante as últimas semanas de gestação. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!